Oi gente, hoje o vlog começou diferente porque eu não tive tempo ainda de parar pra filmar porque dei junto, sei lá que eu cheguei em casa por amanhã peraí, obrigada eu voltei pra casa do Big Brother, saí pra festa do líder ela ganhou o prêmio pra curtir um dia de carnaval, dois dias de carnaval Oi gente, tudo bem com vocês? Ela tá querendo me tirar do vlog dela mas eu estou aqui, tá? Que mentira, o Lu tá me tratando mal hoje, gente Eu também estou, é ela que não percebeu ainda É isso que acontece quando a pessoa vira líder e vai pro luxo e deixa as pessoas no lixo Depois ela volta achando que tá tudo normal, mas não tá É a cepa e a casa chique, entendeu? Aí volta, vai pro paredão É assim que funciona Mas deixa eu te contar, o que deu? A pessoa sumiu, desapareceu, voltou hoje, não tinha nem abadá customizado Não gente, eu tô horrorosa hoje Tô com um abadá GG, tá ridículo Bota a professoreira com a gente, bota a dombreira Não é? Não é Você ganhou o líder, a gente ganhou direito de sair de casa E aí agora eu vou horrorosa pro camarote, mas tudo bem Hoje a gente vai no 222 E é isso, eu vou mostrando mais do que for possível Porque tem horas que não dá Não, o começo é possível Olha, é difícil, Cláudia Olha como o carnaval é vagaceira, a gente vem comer bobs, cachorro quente e samba Bob e bobe, né? É doggies Gente, no carnaval a gente come, sei lá, acorda às 10 e vai comer a primeira coisa às 5 da tarde E é isso, tá difícil, né Lou? Foi uma vida difícil Tenso Daqui a pouco a gente vai lá pro camarote Depois Vamos no camarote que eu vou mostrar pra vocês Saudade, presa no meu coração Eu moro no louco, alucinado Muito doido, a paz Eu não vi, eu não graça Desse mil, muito obrigado pelo caminho Mas esse amor Não vou mostrar mais ficar Defina que esse amor Não vai poder Foi uma vida difícil Que estou pra frente Hum, eu não graça Quem não me madri Max对, o nosso nome Naturally, demais Cadê tem vida Não vai poder Eu, 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 eu soucesão Vai nasciJO United Apoio 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 O Apoio Apoio No Sim, eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Quando eu me repensava Eu não me batia Mas me merece E agora sou doente Eu não tenho um poder Então não sei o porquê Eu só consigo dizer A CIDADE NO BRASIL É o que é que é a vida, a vida imaginada Que você tem tempo, é como o amor Eu tenho que ter os cabelos, eu sou vestido Eu tenho que ter os cabelos, eu tenho que ter os cabelos O braço dessa vida, eu tenho que ter os cabelos Hoje meu companheiro de Margarita Pro Hoje sou eu, é o Rodolfo, que a Marina foi embora Morando Marininha foi embora, agora estou aqui com Claudinha Marina foi eliminada da casa do BBB É, foi eliminada Sabe que a parte ruim de estar na Bahia Tu começa a pegar o sotaque dos bichinhos de que eles falam Eu tomei o Maria Gadu É o seguinte, rasgou meu abadá, eu tenho que cortar assim Deu merda né, deu ruim Aí hoje a Margarita Pro É aqui no cabelos dos dois Nelson, leva a gente pra Tóquio Beijo Nelson Beijo, vai pro blog, meu amor Se eu to falando, grava, não é pra ir Você acha que eu to falando à toa? Não trabalha à toa Eu trabalho com dólares Não sai de casa Não sai de casa pra... À toa À toa Vamos encontrar os coleguinha agora Agora eu vou filmar a Claudinha andando, sensualizando Não, eu vou botar uma oferta Ai, mas tá uma merda esse lugar Não, tá uma merda mesmo Tá pior que o meu, ó Margarita É na GG Fico botando tudo Esquisito Olha a maquiagem da máquina Maravilhosa Brilha tudo Brilha tudo as viadas Pode ir andando Vou filmar teu bumbum É isso que acontece Olha as baiana Tá, chamo os coleguinha Vamos procurar os coleguinha Vou chegar pro Gilberto e falar que eu sou da Vogue Oh meu, 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 meu Ó, viemos comendo Vou contar com vocês Já comi muito Rolinho Primavera na vida Em São Paulo é Rolinho Primavera Aqui nesse camarote Chama bolinho do orgasmo Porque é maravilhoso É maravilhoso A pessoa tá colocada Comendo um pratinho 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 O que é isso? 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 O que é isso?